Música Já falamos em programa anterior sobre o Deus, todo poderoso e único, as religiões, as filosofias e sobre o macro e o micro. Lógico que num programa não dá para explicar tudo. E também a minha linguagem não é uma linguagem rebuscada para falar difícil e dizer que sou doutora disso ou daquilo. O meu objetivo é que você pense e que você seja senhora do seu universo ou senhor do seu universo, para que pelo menos possa ser chamado imagem e semelhança do Criador com dignidade. Mas hoje vamos falar então da Terra. Eu falei do homem, no Ampassan, numa forma rápida e hoje vamos falar da Terra. Assim como eu havia dito que você é o centro do seu universo, vamos falar da Terra como centro e o envolvimento do sistema que somos nós que estamos dentro dela. Na Terra nós temos o mar, a terra, o ser humano, a força da natureza. Logicamente que nós como humanos, nós interagimos com toda a força da natureza porque somos um aglomerado dela. Dentro do nosso corpo nós temos uma mostragem de toda essa natureza, a parte sólida, a parte líquida, a terra, o fogo que são as energias da Kundalini, da coluna que movimento, são na verdade todos os neurônios do nosso sistema nervoso e que vai com ondas para o cérebro, para todo o corpo. Mas aqui não me cabe uma aula somente de ciência e sim um reflexo de pensamento e uma reflexão com você. A Terra está por toda essa transformação climática, política, social, porque na verdade ela é um átomo a qual estamos inseridos. É um macro e um micro e estamos numa convulsão, numa mexida em termos da Terra, porque o ser humano reflete isso e a natureza reflete no ser humano, como eu disse em frase de um programa já anterior. Nós precisamos estar lúcidos do nosso papel, do período de mudança e de transformação, porque nós estamos em estado de loucura e sabemos disso. Estamos sem saber para onde ir, estamos sem objetivo de vida. A própria juventude totalmente desinteressada e desestimulada. As religiões lutando para sobreviver com medo ou com ações, com poucas explicações, perdendo até seus adeptos. E outras surgindo no meio dessa confusão. E foi assim na história do ser humano. Mas o ser humano e a Terra já passaram por transformações anteriores. Já. E já eram para ter aprendido a lição. Porque sobrevive o mais forte, diz a ciência. E o mais forte é aquele que tiver maior capacidade para ultrapassar os obstáculos. E não para se perder neles. Está aí, escrito e concluído pela própria genética, pelo próprio ato da fecundação. Quando seres humanos vão ser gerados, milhões de espermatozoides saem e fecundam ou não o óvulo ou útero materno. Milhares se perdem e só um, às vezes gêmeos dois, às vezes a célula se divide. Mas a maioria se perde. O que acontece na Terra atualmente? O homem está perdido. E está. Não é falta de religião. Não é falta de partidos políticos. Não é falta de dinheiro ou com ou sem. Eu viajei o mundo inteiro de olho no mundo. Esteve e está o tempo todo de olho no ser humano, nas modificações e em tudo que acontece na Terra. Por isso se chama de olho no mundo. E eu posso afirmar em meu nome e de tudo que eu assisti, cataloguei, gravei, arquivei e concluí e testei. Primeiro, eu nunca duvido que o poder de Deus é infinito. Acredito no homem como o micro desse macro gigantesco. Sei que em termos de níveis de evolução e não de religião, uma melhor ou pior do que a outra. E níveis de evolução quer dizer, quando seu coração, palavra e pensamento, quando você sair do físico e das emoções, do estado de loucura em que vive e que for para um raciocínio com lucidez e atitude, você estará fazendo transformação. Não é uma religião, não é um partido político, são seres humanos que com atitudes, independente de religião, filosofia ou partido político, estará fazendo, na verdade, uma mudança de dentro para fora com lucidez. Porque ele terá que ter lucidez para ter atitudes reais de verdade, justiça e lucidez. Aí ele tira a terra desse estado de loucura e eu afirmo, estamos em estado de loucura. Você não sabe nem para onde você vai, você não sabe nem o que você quer, você não tem nem ânimo para o dia de amanhã. Você toma remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para você fazer suas necessidades básicas. A que ponto você travou o seu universo? A que ponto todos juntos estamos atrasando e destruindo o nosso próprio núcleo chamado terra? A terra é um átomo que está doente porque estamos doentes. A natureza está revolta porque estamos revolta. Isso já aconteceu antes. Crianças, eu estudo. Meu trabalho é técnico, espiritual e científico. Já aconteceu antes. E daí? Vão repetir o erro? Vão continuar nessa ignorância cega? Vão continuar como suicidas em potencial? Destruindo a si e a tudo à sua volta? E aonde está seu crescimento? Não dizem as religiões que é a evolução? A evolução eu acredito, mas eu acredito em atitudes. Não na quantidade de livros que você leu. Não na quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Não na quantidade de vezes que você repete um texto. Atitude, verdade, justiça e lucidez na saúde, na filosofia, na religião, na jurisprudência, advogados, médicos, famílias, pais, professores. Todos, cientistas, todos são humanos antes do rótulo, do status que cada um se reverteu ou se investiu como sendo mais importante do que a evolução do ser humano na Terra. O resultado disso, você quer saber? Ainda acredito no ser humano, embora bastante apreensiva por tamanho o estado de loucura. E o estado de loucura do ser humano reflete na natureza que reflete na Terra. Só posso dizer a você que o de olho no mundo diz atitude, verdade, justiça e lucidez. Dizia Gandhi, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Quanto àqueles que se enganaram de poder e não usaram, a responsabilidade é grande. Criou um universo vil, criou um buraco negro e eu quero saber para onde é que ele está indo. Ele fez uma ponte, fez um buraco de minhoca no seu universo para um sistema que nem ele sabe para onde está indo. Fica aqui para você e todos os responsáveis em todas as áreas. Já dizia um grande filósofo, o poder corrompe, o poder faz você responsável. E dizia um grande amigo meu que se foi há quatro anos atrás, Aline, você decide. E eu dizia, por que eu decido e não você? E ele dizia, porque a responsabilidade vai ser sua. E eu disse para ele, tudo bem, eu assumo, porque eu sei que tudo o que eu fizer, se não for correto, só eu vou responder por isso. E eu perguntei, qual o seu medo de errar? Ele falou, falta de certeza em mim mesmo. E eu dizia, busca, busca você também. Verdade, justiça e lucidez. O medo encolhe a sua energia. E a certeza de você mesmo faz você um Deus em ação. Também fica aqui para vocês mais uma coisinha para você pensar. Eu falei em palestras anteriores que ninguém destrói ninguém. Somos nós que nos autodestruímos. Eu não sou correta pelo governo brasileiro. Eu não sou correta por causa do meu marido. Eu não faço isso por causa do meu filho. Eu não faço aquilo por causa de Deus. Primeiro que Deus não precisa que eu reze. Se Ele é o Todo-Poderoso e o Único, por que Ele precisa da minha reza? Eu faço tudo isso por mim mesmo. Parem de mentir. Vivam na verdade. Se eu errar, eu respondo. Se eu errei, não foi meu marido, meu pai, não foi a política, não foi o governo brasileiro que foi culpado. Todos nós seremos responsáveis por nossos atos. Nos veremos mais à frente. Temos muita coisa para conversar. Dentre elas, de olho no mundo, vai te mostrar o que é verdade, justiça e lucidez dentro do tripé real. De um triângulo que se fez para a Terra, que todas as religiões e filosofias cantam e decantam. Que é, na verdade, um estudo técnico, espiritual e científico. Desejosa de que todos, independente de religião, política, filosofia, país ou partido, estejam de pé, cada um aonde estiver. Porque aí sim, você é um átomo de luz e não um rato e não nada, como a maioria, embora formado, embora todo revestido e engananado, não é nada. Que Deus ilumine todo poderoso e único a todos nós e que eu consiga sempre manter a lucidez para manter a luz no meu sistema de olho no mundo. Amém.